Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos estar reagindo a mais um vídeo do Revista Oeste. Se você não tem estômago, não assista esse vídeo. Porque o que vai aparecer agora são cenas fortes do Petralha. Meu Deus! É complicado, né? E tem gente que ainda se engana com o Barbodinho. É difícil acreditar, mas tem gente que consegue se enganar com esse cara. Já deixa aquele like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal. E curte esse tipo de conteúdo. Nos ajude a estar crescendo aqui na plataforma. Só depende de vocês aí pra gente crescer, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo. Quero também deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Ricardo Stuker, fotógrafo oficial de Lula, foi flagrado organizando o cenário para registrar o momento em que o presidente se encontra com uma das pessoas desabrigadas por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Na cena, o fotógrafo, o fotógrafo, aparentemente, pede que algumas pessoas se afastem. Em seguida, o fotógrafo enquadra o presidente Lula, Janja e a mulher. Lula, então, dá o primeiro beijo no rosto dessa pessoa desabrigada. Depois de certificar o ângulo perfeito aí pra captura da imagem, o Stuker, então, bate a fotografia no instante em que o presidente Lula dá um segundo beijo nessa mulher que está aí com uma camiseta amarela, Silvio Navarro. A gente está aqui vendo na tela, imagino eu que seja num ginásio no Rio Grande do Sul, a gente vê aí o fotógrafo Ricardo Stuker de óculos vermelho dirigindo praticamente, fazendo a direção da cena pra enquadrar ali o melhor ângulo pra fotografia. Olha, Paula, não é a primeira vez, né? Então é importante a gente ressaltar isso. Não é a primeira vez que isso acontece porque na campanha presidencial isso foi algo recorrente. Tudo é montado ou tudo é fake, né? Fake news, pra utilizar a expressão que eles gostam tanto, é um governo formado por caçadores de fake news. Tudo é fake, tudo é montado. Na eleição, pra recorrer mais uma vez à memória, eu me lembro de uma cena da campanha do Lula na Bahia, vamos tentar até localizar essas imagens aqui, onde as fotos pareciam duplicadas. Aí a gente tem uma primeira imagem, mas dá pra ver na imagem feita por drone aérea e era feita pela mesma equipe que hoje o Lula levou ao Palácio do Planalto, a equipe da campanha. O fotógrafo Ricardo Stuckett o acompanha, aliás, desde o primeiro mandato. É o fotógrafo, sempre foi muito próximo do presidente. Essa foto dá pra você ver melhor. Essa foto tem imagem duplicada, ou seja, a mesma pessoa que tá lá num cantinho vai aparecer no outro canto da tela mais abaixo. Para mostrar o quê? Que tinha gente, né? Para o Lula que já não conseguia reunir povo, que já não tinha mais a capacidade de arrastar multidões durante a campanha. Então, ele fez uma foto duplicada. O fotógrafo disse que foi um bug, que, olha, teve um problema ali, foi algo de computador, de informática. E detalhe, essas imagens que a gente tá mostrando foram extraídas do jornal O Globo. Tá aí a manchete que o jornal O Globo estampou naquela ocasião. Então, vamos ressaltar, não é a primeira vez, vai continuar acontecendo. A Janja tem um book, ela faz um book nas viagens dela, sempre foi ao Oriente Médio, foi à Índia. Ela sempre tem fotos, né, posadas. Então, assim, tudo é fake. Para mostrar que é um presidente atencioso, um presidente que tem povo, um presidente que tá sempre cercado de pessoas. Só montando mesmo. Porque esse Lula que atraía pessoas ao redor é um Lula quando ele era novidade. Lá em 2003. 20 anos depois, ele não tem ninguém. Aliás, nem na internet ele tem. Porque também tem uma milícia digital por trás, estampada nas páginas dos jornais recentemente também. Que também passa pela SECOM, que também passa pelas digitais da primeira-dama Janja, da Silva. Pois bem, é isso o que a gente acompanha. E finalizo. Agora, tem um elemento aí que é mais complicado. Isso é uma tragédia. Aquelas pessoas ali perderam tudo. Aquelas pessoas deixaram suas vidas pra trás. Quando não, algumas pessoas ainda estão desaparecidas e elas ainda estão esperando o retorno num desses barcos de resgate. De um filho, de uma filha, um pai, um esposo, uma mulher, um avô, um amigo, um vizinho. Ou então, elas sabem que saíram de casa com o que conseguiram levar dentro de uma mochila e cabe pouca coisa. Era o que deu tempo pra levar. Então, explorar a tragédia é algo ainda mais desumano. Pois é, Fabi. Explorar a tragédia, fazer um teatro em cima de dramas reais, de pessoas reais, num momento tão delicado quanto o que os gaúchos estão vivendo nesse momento. E ainda bem que a internet não perdoa, né, Fabi? Tem o Tiratema. A gente consegue ver aí fotos que foram realmente simuladas, como o Silvio trouxe aí. Fotos que foram duplicadas pra simular aí um público. Hoje a gente consegue mostrar os fatos como eles são. Ainda bem, né? Que teatro macabro, Paula. Mas ainda bem que existe, então, a primeira internet descentralizada e milhares de outras pessoas com celular com fácil acesso pra documentar o que é verdade. É nojento a gente ver isso. Realmente, o finalzinho aí das falas do Silvio é onde mais me comove, porque não vai ser, não foi a primeira vez e não será a última. Eles encenam mesmo. As pessoas aí são puro joguete na mão deles. E aqui eu falo no plural porque é esse pessoal aí que está habitando, né, o poder no Brasil, as cadeiras mais altas. É vergonhoso, é trágico, é realmente, assim, né, é ultrajante. E isso continuou, a Janja continuou também, né, a gente sabe que ela tem, como o Silvio falou, ela tem um book lá dela, é bem coisa de blogueira, mas ela não entendeu ainda a qualidade de que ela está produzindo justamente o oposto, né, ela está fazendo uma propaganda ao inverso. Isso existe sim, né, tem gente que fala que não existe má publicidade, mas existe. Porque quando a pessoa se mostra o que ela é, ou seja, totalmente insensível em fatos como esse, é realmente de dar nojo. E uma coisa, o Lula sempre se refere à população do Rio Grande do Sul como essa gente. Eu acho bastante pejorativo o modo que ele fala essa gente. E aí, se você juntar com essa cena, esse ensaio, esse teatro macabro, você consegue entender, mas assim, muito bem, como se desenhassem para nós qual é o significado dessa gente no Rio Grande do Sul. Eles entendem que lá só tem brancos, as falas do Lula também nesse sentido foram grotescas, e aí a gente vê que eles só querem fazer politicagem num momento tão triste e tão danoso. É bom, quem sabe, aqueles que ainda estão dormindo acordem, porque esse povo aí é muito ruim, né, isso é pura ruindade. Até diria que beira uma sociopatia, porque a gente não tem aí nem a demonstração de um sentimento real. É algo que eles cobram tanto, né, empatia está faltando, e muito. Bom, e no fim de semana, outro episódio que chamou atenção nas redes sociais foi protagonizado pela primeira-dama, Janja da Silva. A mulher de Lula foi filmada durante o evento de envio de uma aeronave com ração para animais de estimação do Rio Grande do Sul, entregando a cadela resistência para um militar. Em seguida, nas imagens, Janja simula receber o animal de volta. A atitude vista como uma tentativa de gerar comoção em meio às enchentes, gerou uma onda de críticas e revolta nas redes sociais. Ana, lembrei daquela imagem também da semana passada que comentamos aqui em Oeste Sem Filtro, das cestas básicas, né, dispostas nas poltronas ali do avião da FAB, e a Janja posando ali para a foto, mais uma direção de cena, né, um jogo ensaiado, uma exploração aí da tragédia no Rio Grande do Sul. Paula, é... Olha, é tão difícil comentar essa senhora, porque o Brasil merece muito mais. O Brasil merece muito mais. O problema da Janja, com essas encenações todas com animais, eu sou grande amante dos animais, protetora dos animais, mas é que ela só faz isso com animais. Ela não está nem aí para as pessoas. Aí, essa cena, por exemplo, para quem nos ouve no rádio, a cena dela olhando ali, né, os escravos de Jó, do helicóptero até um caminhão, se eu não me engano, numa grama verdinha, ela rindo, rindo. Não, você não vê a mesma atenção com pessoas, com crianças, mas você não vê sinceridade no olhar, porque é uma pessoa deslumbrada. A foto, essa foto na tela, cestas básicas nas poltronas, né, do avião presidencial, ela rindo mais uma vez. Você não vê espontaneidade, você não vê uma preocupação orgânica, você não vê o que, de fato, o Rio Grande do Sul está precisando. Menos operações fotográficas, menos Photoshop, mais humanidade. É uma primeira-dama afetada, despreparada para o posto de primeira-dama, despreparada para representar o Brasil em qualquer lugar que seja, em qualquer lugar que seja, tão despreparada e desconectada com o Brasil, que no 7 de setembro ela usou vermelho. Ela foi com vestido vermelho no nosso 7 de setembro. Mais um tapa na cara da nação brasileira, sabe? Eu não vou usar as cores de vocês, não vou usar verde, não vou usar amarelo, não vou usar azul, vou usar vermelho. A cor do comunismo que nós apoiamos. Então, Paula, é complicado a gente olhar essas cenas e não pensar o que as famílias estão pensando diante de tanta afetação da primeira-dama. Tinha que estar sentada nos abrigos para os animais, nos abrigos para crianças, para mulheres, sentada, conversando, sem câmera, sem nada, mostrando que o governo federal se importa com aquelas pessoas. Agora, isso não acontece porque não é isso que essa mulher tem no coração. É simples assim. Essa mulher vive em um esquema de marketing pessoal. 24 horas por dia. Carlo Cauti, imagino realmente a população do Rio Grande do Sul olhando essas imagens, essas cenas. Menos marketing, mais solidariedade, né, Carlo Cauti? Pois é, Paula, não temos uma primeira-dama. Temos uma marqueteira geral da República, que tenta angariar consenso, tenta angariar comoção por parte da população. E graças à internet, que eles querem censurar, não por acaso, tem um efeito exatamente oposto. Porque na internet é possível ver que isso tudo nada mais é que uma enorme encenação. Esse é um governo fake, que tem imagens fakes, que tem resultados fakes, e que vai ter, a única coisa real, uma catástrofe econômica e social no Brasil. E a Janja faz parte dessa grande palhaçada que é o executivo. Eu só queria ser muito rápido no comentário, eu queria só lembrar alguns acontecimentos que já mostravam no ano passado o prelúdio daquilo que seria a nossa marqueteira geral da República. Porque em 2023, a Janja tirou um book fotográfico em cima dos móveis da Alvorada. Não sei se o Binha temos essas imagens. Móveis que ela tinha comprado acusando o Bolsonaro de ter roubado os móveis antigos. Na verdade, sempre estiveram na Alvorada. Então, fake news e fotos se achando alguma Jacqueline Kennedy da vida. E na verdade é só uma Janja. E, obviamente, isso tudo na cara do brasileiro, que tem sua renda média estagnada e que está enfrentando inflação nos alimentos cada vez maior. Mas só para terminar também, a Janja também reclamou contra o Stuker. No passado, a Janja chegou a dar broncas públicas no fotógrafo oficial do PT por fotos que não agradavam a sua... Não tinham, segundo ela, não eram adequadas, vamos dizer assim. Então, coitado do Stuker foi... Aqui, por exemplo, por palidez de vestido. Então, coitado do fotógrafo oficial do PT, porque além de ser que se submeter a vontades da primeira dama, ainda toma bronca por palidez de vestido. E uma provocação. A direita tem que aprender com o PT. Porque ter um fotógrafo como o Stuker, ter um fotógrafo como ele, que está lá há 20 anos, e tenta criar essa aura, tenta criar essa imagem, mesmo que falsa, né? Falsa, obviamente. Por muita gente, acaba caindo nisso. Então, assim, a gente está lutando contra uma esquerda que divulga notícias falsas pelos canais oficiais, como fotos montadas, e a direita, que é muitas vezes censurada nas redes sociais e que não tem essa malícia, não tem essa capacidade de mistificar a realidade como a esquerda. Esse é o debate político no Brasil de hoje. Fabi, quer comentar também essa cena aí da primeira dama Janja com o cachorro, nessa aeronave que foi enviada aí com 20 toneladas de ração para o Rio Grande do Sul, que ela simulou ali receber o cachorro, depois o cachorro foi e voltou, enfim. Ela deveria parar, né? Mas ela não consegue. Já teve o vexame aí nas cestas básicas com cinto de segurança, né? No avião. E aí ela vem fazer isso conosco. Foram os nomes, né? Cachorrinha, cadelinha, resistência. Eu fico com dó desses cachorros. Porque a gente vê, assim como disse a Ana, eu também defendo os animais, não é mais cachorro, gente, né? A gente não é... Mas é uma questão de prioridade. A gente vê vários grupos de voluntários, o carinho que eles têm com esses bichos. Passam por triagem, tentam melhorar a condição ali que são encontrados. Eu vi cenas, assim, maravilhosas. Ela deveria ir atrás disso. Se ela prestasse um tiquinho. Eu vi uma cena, por exemplo, de um cachorrinho que ficou enterrado mais do que 48 horas e foi resgatado vivo. Isso não se fala. Preferem dar holofote para essa mulher fazendo isso de forma fake. E ainda, né? Quando esses nomezinhos, resistência, esperança... Vou repetir algo que eu tenho dito. Resistência não é o cachorrinho da Janja. Esperança não é a cadelinha da Janja. Resistência e esperança é o que o povo do Rio Grande do Sul está demonstrando diante de uma catástrofe tão grande e a inércia de agentes públicos que deveriam tomar isso como algo sincero, algo forte o bastante para abraçar pessoas, para trazer pessoas para perto e para tirar essa caricatura que tem esse pessoal comunista. Quando eles chegam no poder, eles chegam com esse peso, querendo mostrar que existe um outro tipo de realidade, que eles são os verdadeiros homens e mulheres boas e que sem eles não há mais nada. Sem o Estado não há mais nada. Graças a Deus, a gente acordou. E a prática tem mostrado que existe muito mais além do Estado e muito mais do que um governo comunista e uma senhora aí que não sabe se colocar no lugar dela. Que deveria ser até a título ali de tipo fundo social, né? Eu sei aqui muito bem pelo trabalho que o Estado de São Paulo faz de arrecadação e de fazer a diferença na vida das pessoas. Ela perde duas oportunidades. De ficar calada e de mostrar que tem uma pessoa dentro desse ser que se chama Janja. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Já deixa aquele like. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, se ainda não é inscrito, ajuda a gente. E se chegou até aqui é porque gostou do vídeo, né? Ninguém chega a um vídeo de 17 minutos sem ter gostado do vídeo. E não esqueça de deixar o seu comentário que vocês acharam desse teatro todo aí da dona Esbanja e do Luizinho Nasda Silva, né? Beijando, forçando ali. Um beijo. Ele beijou a mulher duas vezes para certificar, para ter a certeza de que a câmera, né? De que o fotógrafo acabou pegando ele e fazendo isso. É uma coisa que ainda funciona, né? Funciona para os seus... Os seus... É... Apertar... Vem as palavras na boca aqui, mas não dá para falar, né? Às vezes a gente fica assim achando, não, se falar isso aqui... Pode dar alguma coisa, pode azedar aí, alguma coisa, mas... É difícil, gente. É difícil, é complicado, né? O vídeo da mulher entregando o cachorrinho. Aí o cara vai para lá com o cachorro, aí ela... Traz aqui, eu vou lá. Traz aqui, traz aqui. Para dizer que ele estava lá, foi lá trazer o cachorro para ela, aquilo ali. Com todo mundo vendo ali. Será que a pessoa não... Não é que ela não acha, né? Ela sabe que tem. Não é que eles não acham. Não é que eles são bobos, gente. Ao ponto de fazer um vídeo desse achando que ninguém vai ver. Que isso aí não vai repercutir. Que a internet não vai... É que eles sabem que... A narrativa que eles querem criar, para quem eles querem jogar aquele vídeo, vai cair como uma luva, né? Eles vão jogar aquele vídeo com uma narrativa. E para essas pessoas, esse vídeo vai ser um encaixe perfeito. Elas vão amar, né? Eles vão falar, nossa, como a primeira dama é maravilhosa. Como ela gosta dos animais. Não vi ela pegando um barquinho, se molhando com aquela água suja lá. Eu não vi indo atrás, indo resgatar. Se ela fizesse isso aí, ela ia arrebentar no marketing. Não ia ter como a direita questionar. Não ia ter como a direita falar. Cara, o que a gente vai falar agora? A mulher foi lá e resgatou o animalzinho. Ela entrou lá, pegou o colete, entrou na água. Foi lá, puxou. Aí fez as fotos, os vídeos. Não tem como, né? Ainda mais se o vídeo fosse de um suposto morador. Suposto alguém que estava lá. Que não fosse imprensa. Aquele vídeo perfeito, não tem? Ainda mais se fosse um vídeo nesse nível aí. Um vídeo caseirão. Esse caseirão aí que é o que mais raiva hoje. Ia arrebentar, mas não. Vai lá no avião, toda roupinha toda de grife bonitinha, né? Porque o comunismo é para os outros. Para nós é iPhone. Roupa da Gucci. Não sei se era, tá? Roupinha de marca, carinha. Porque só de você olhar as roupas, você vê que o negócio é chique, né? Você já viu a pele do barbudinho? Que assim, o rosto dele, a pele do rosto dele, como é que tá? Rapaz, aquilo ali é uns creminho aí do bom. Negócio de primeira, né? Negócio de primeira. Eu não sou contra isso, tá? Lembrando que eu não sou contra as pessoas ter as coisas de primeira. O negócio é você pregar uma coisa e viver outra coisa completamente diferente. Isso que é difícil descer. Fica entalado aqui na garganta da gente, né? Lira perde. Primeira batalha para Felipe Neto. Isso aqui dificilmente vai ganhar, né? O negócio é que o cara tá do lado ali. Ele não perde, né? O lado que não perde. A gente sabe que o time dos caras é um time muito bom. Candidatura de Pablo Massal na disputa pela Prefeitura de São Paulo é desejada por ala do PL. Rapaz. Será? Se os caras deixar, pode ser que ele consiga ir... Votos, hein? Se o poderoso chefão lá não barrar a candidatura dele, pode ser que ele consiga fazer um estrago aí, gente. Pedido de prisão contra Benjamin Netanyahu é rejeitado pelos Estados Unidos, afirma Anthony Blinker. Mas por quê? Não entendi. Ciro Gomes acusa Janja de comandar a milícia digital da esquerda para atacar a pesquisadora dissidente. Vamos ver essas provas aí, né? Quando que vai sair.